Fala rapaziada, beleza? Hoje vou ensinar pra vocês a como vocês podem estar baixando e instalando galera esse jogo chamado Aloboy Bom rapaziada, pra você estar fazendo o download desse jogo você vai precisar do Todd instalado no seu PC Se você não tem, vai aí na descrição que tem um link de um tutorial que eu ensino a como baixar e instalar tudo de boa Bom, instalou o programa, vocês vão estar fazendo o download do jogo, vou estar deixando o link pra download também aí na descrição Vocês vão clicar, vai ser direcionado ao Adeply, vocês vão esperar 5 segundos e clicar em fechar a propaganda Automaticamente vai ser direcionado a um site em computador de URL, vocês vão esperar 5 segundos novamente e vai clicar em pular pro download Automaticamente galera, o seu Todd vai abrir e vai começar a baixar o jogo, aí é só você esperar, beleza? Bom galera, quando baixar vai vir essa pasta aqui, vamos estar abrindo essa pasta Aqui é o seguinte, vocês vão só visualizar esses 3 arquivos aqui Vocês vão estar vindo aqui no arquivo em Rá com o botão direito, extrair para 3DM Game Aí quando extrair vai vir essa pasta aqui, vamos estar abrindo essa pasta, abre aqui a pasta do jogo Vocês vão estar vindo aqui na primeira pasta, Common Resist, vai estar abrindo Vai estar vindo aqui nessa pasta DirectX e vai estar vindo com o botão direito, executar como administrador Você vai estar instalando o DirectX porque precisa para rodar esse jogo Vamos aceitar aqui, eu aceito o contrato, clicar em avançar, ele já vai começar a instalar É bem rapidinho aqui, vamos esperar aqui, rapidão Pronto galera, já concluiu, vamos clicar aqui em concluir Vamos estar voltando aqui e vamos estar indo na última pasta aqui, XNA Abre essa pasta aqui e vocês vão estar instalando isso aqui também Com o botão direito, instalar, NECT, vocês vão aceitar o sistema Aqui ó, sistema de contrato, marca essa caixinha aqui, NECT, install Ele vai começar a instalar aqui outro programa que ele precisa para rodar o jogo Então quando ele terminar aqui de instalar, eu volto Bom rapaziada, acabou de instalar, vamos clicar aqui ó, em Finish Beleza, podemos estar voltando, volta aqui, volta aqui E já está aqui no menu Intenciar O que vocês vão estar fazendo agora, vai estar vindo aqui no aplicativo do Allboy O botão direito, enviar para a área de trabalho Pode estar fechando isso aqui e aqui já está o ícone do jogo É só você ver com o botão direito, clicar em abrir Eu não vou abrir aqui, senão vai parar a gravação Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aquele like Se você tiver algum problema, algum erro aí, deixa nos comentários que eu vou tentar resolver para vocês Se você não é inscrito no canal, se inscreva galera e compartilhe o vídeo para ajudar a gente na divulgação Então valeu e até o próximo Fui!